Música Toda little que eu mereço reconhecimento Vamos ensinar inglês em forma de agradecimento Sentou? Thank you, Kiko? Thank you Sentou? Thank you, Kiko? Thank you Vem com a monster, rapa, tá com a very monster Rapa, vem com a monster, rapa, tá com a very monster Rapi, vem na big, 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 benga Vem na big, benga, big, big, benga Vem na big, benga, benga Eu já tô muito crazy, I love a pussy, baby Sou de telas, favela, motherfuck nelas Beautiful bunda, I love a chaleca Fuck nelas, motherfuck nelas Beautiful bunda, I love a chaleca Fuck nelas, motherfuck nelas Tô da little que eu mereço reconhecimento Vamos ensinar inglês em forma de agradecimento Sentou? Thank you, Kiko? Thank you Sentou? Thank you, Kiko? Thank you Vem com a monster, rapa, tá com a very monster Rapa, vem com a monster, rapa, tá com a very monster Rapi, vem na big, 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 benga Vem na big, benga, big, 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 benga Vem na big, benga Eu já tô muito crazy, I love a pussy, baby Sou de telas, favela, motherfuck nelas Beautiful bunda, I love a chaleca Fuck nelas, motherfuck nelas Beautiful bunda, I love a chaleca Fuck nelas, motherfuck nelas